E por unanimidade o Tribunal Regional Eleitoral reprovou a prestação de contas do exercício de 2008 do Diretório Estadual do PTB, período presidido pelo prefeito de Cuiabá, Chico Galindo. Além disso, a legenda foi penalizada com a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário durante quatro meses e ainda vai ter que restituir os cofres públicos em R$ 3.800. O prefeito da capital disse em entrevista ao RD News que assim que for notificado vai tomar as providências cabíveis para reverter a decisão.